Hoje é o Dia Internacional da Criança Desaparecida e a Polícia Civil apresentou um balanço no número de ocorrências em Minas Gerais. Este primeiro diagnóstico é o início de um trabalho que pretende resultar em implementação de políticas públicas para evitar os desaparecimentos. Vamos falar conosco? Vai lá, balança aí. Mais de 160 crianças de até 12 anos estão desaparecidas em Minas Gerais. Elas representam quase 2,5% das ocorrências deste tipo no Estado. A informação está no diagnóstico de pessoas desaparecidas e localizadas nas regiões integradas de segurança pública do Estado. O documento foi divulgado nesta quinta-feira pela Polícia Civil. O dia 25 de maio é o Dia Internacional da Criança Desaparecida e é uma data que é comemorada por toda a comunidade internacional em virtude do desaparecimento de uma criança de 6 anos no final da década de 70 em Nova York. Uma criança que estava indo para a escola e se perdeu, a gente não sabe, se perdeu nas ruas de Nova York, nunca mais ela foi localizada. Então, instituiu-se essa data como uma forma de chamar a atenção dos órgãos públicos, da sociedade, para a necessidade de enfrentamento desse problema, para a necessidade de implementação de políticas públicas visando ao enfrentamento do fenômeno. Os adolescentes que têm entre 12 e 18 anos representam pouco mais de 25% do total de pessoas desaparecidas no Estado. Meninos e meninas apresentam motivos diferentes para sair de casa. Alguns são vítimas de violência doméstica, mas também podem ser aliciados. Marcam algum encontro numa sala de bate-papo da internet, numa sala de jogos. Então, a gente precisa, a gente sempre recomenda aos pais que tenham muito cuidado, que acompanhem as páginas que os filhos frequentam na internet, que tenham as senhas de acesso, caso essa criança tenha mídias sociais, que os pais tenham acesso, que saibam com quem os filhos estão conversando. A maior parte das vítimas são adultos, quase 65%. Na maioria das vezes, esse desaparecimento vai se dar de forma voluntária. E o que nós observamos no levantamento que foi feito por esse diagnóstico é que esses desaparecimentos voluntários podem ser motivados por diversas causas. Muitas vezes por conta de uso e consumo de drogas, de bebidas alcoólicas. Às vezes a pessoa tem algum sofrimento mental. De acordo com a polícia, não existe um prazo de espera para registrar o desaparecimento de uma pessoa. Familiares e amigos devem ficar atentos a mudanças de rotina e de comportamento. A partir do momento que os familiares, que as pessoas do convívio daquela pessoa percebem uma mudança de rotina, elas já estão autorizadas a comparecer em qualquer unidade policial para fazer o registro do boletim de ocorrência. Principalmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes. A gente até tem um dispositivo legal no Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que as buscas precisam ser imediatas. A delegada explica que o primeiro registro policial do desaparecimento deve ser bastante detalhado. Qual a roupa que a pessoa estava usando pela última vez? Com quem essa pessoa teve contato pela última vez? Com quem ela conversou? Os locais que essa pessoa costuma frequentar, se ela tem um telefone celular para que a gente possa fazer um rastreio, se ela tem alguma conta bancária, o que também dá para a gente poder rastrear a movimentação bancária. Se essa pessoa tem algum problema de saúde mental, se ela faz uso de medicamentos controlados, se tem depressão, se faz uso de substâncias entorpecentes. Essas informações são super importantes, essas informações iniciais, para que a gente possa ter aí um direcionamento da nossa investigação. De acordo com o relatório, no ano passado, 6.758 pessoas desapareceram em Minas, o que corresponde a mais de 18 por dia. Segundo a delegada, 4.435 foram encontradas. Aqui em Belo Horizonte, na divisão da pessoa desaparecida, a gente tem um núcleo de assistência social, e esse núcleo é super importante, na medida em que ele tem uma parceria com a rede da assistência social e da saúde do município. Então, ele já emite o cartaz dessa pessoa desaparecida para a rede, para hospitais, albergues, casas de repouso, e muitas vezes a gente consegue localizar essa pessoa, sem mesmo a gente passar para a equipe de investigadores diligenciar, fazer o trabalho de campo. Entre os anos de 2020 e 2022, as investigações apontaram que 48 pessoas que estavam com o registro de desaparecidos foram vítimas de homicídios, latrocínios ou outros crimes. A delegada explica que a divulgação do desaparecimento nas redes sociais pode ajudar, mas nada substitui o registro policial. Na hora que as famílias estão fazendo uma investigação por conta própria, elas podem muitas vezes se colocar em uma situação de risco. Então, a gente sempre orienta aos familiares a procurarem uma delegacia de polícia, uma companhia da polícia militar, fazer o boletim de ocorrência, e se quiser que seja feita a divulgação do cartaz desse ausente, que compareça aqui em Belo Horizonte, a divisão da pessoa desaparecida, para que a gente possa fazer o cartaz oficial da polícia civil. E nós mesmos vamos fazer a divulgação desse cartaz nas mídias sociais, nos canais da polícia, nos canais da segurança pública.